Eu estou aqui na Lira Comercial Têxtil, na Lua Dona de Milha, número 22. Onde é que fica a Lira? Aqui, ó, o lado da Igreja Patriz. E muito próximo aqui é o favorito. Bem, é no centro da cidade, é no coração da cidade. O que é que a Lira tem? Várias novidades para cama, mesa e banho. E as roupas, olha, aqui é Lira. É Lira isso aqui. Vem comigo. Dentro da Lira Comercial Têxtil, encontra a variedade de produtos. E esse sorrisão, três excelentes atendentes para mostrar, para expor, para oferecer os produtos dessa loja. Tenha certeza absoluta que você não vai sair com mão sabonando. A Lira promoveu uma grande surpresa para vocês, um recife fantástico. Olha, tem uns manequins da cidade, mas também tem os funcionários que tanto amam essa loja. que se doam e fizeram essa participação. Vamos conferir? Música 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 Música